E aí galera, beleza? Diego lá na área trazendo mais um vídeo pra vocês, porém, hoje é uma atualização, uma manutenção de emergência e dentro dessa manutenção tem coisas positivas, tá? Primeiramente, como sempre, eu gosto de agradecer a vocês pelo like, pelas inscrições, quem ficou comigo ontem até as 4 da manhã conseguimos nosso primeiro patch épico, chegamos a 80k de poder hoje, finalmente não tem como mostrar pra vocês porque o jogo tá em manutenção e é sobre isso que a gente vai falar hoje E é claro, mano, já chegou aqui, já quer saber sobre todas as novidades, notícias, dicas de Mifor já deixa aquele likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho aí pra você não perder nada, beleza? Fala família, se liga na nova parceira do canal, a Boia Ela é uma plataforma de streams e clips, rapaziada Isso mesmo que vocês ouviram, se você tem aquela jogada insana, aquele no scope, aquele highlight incrível lá você pode postar e assistir também os maiores highlights da plataforma, mano E outra coisa também, além de tudo, é uma plataforma que tem lives Lá você consegue assistir os maiores criadores de conteúdo do momento com várias lives incríveis Você consegue mandar fogueirinha pra rapaziada também e assistir os maiores games, mano Faça parte da nossa comunidade, o link tá aqui na descrição E sim, mano, eu espero que vocês me sigam lá que tem coisas exclusivas Beleza rapaziada, já estamos aqui dentro do Facebook porque o fórum caiu, né mano? O fórum deles tá offline, vamos lá Manutenção temporária urgente, 14 de novembro da minha batalha para a nossa guerra MMORPG Mifor Saudações aqui ao Mifor Galera, o que acontece? Essa atualização tava programada pra mais tarde, porém eles tiveram que botar de emergência Se você tá jogando aí desde ontem, você viu que ontem apareceram novos bots E esses bots ficam invencíveis É impossível literalmente, né, de você tirar ele Eles literalmente estão invencíveis Você pode juntar uma guild inteira e bater nele que você não vai conseguir tirar ele da pedra E por isso, eles vão resolver esse problema A manutenção temporária urgente vai prosseguir Por favor, desligue o jogo no local segurante da manutenção Aqui estão os horários, né, da manutenção Pra gente aqui já começou Então fica ligado aí, assim que liberar Eu vou avisar lá no meu Instagram Então cola lá no meu Instagram, que é esse que tá aqui, ó Arroba de Egoola OFC Segue lá pra ficar por dentro de qualquer novidade, assim, de última hora que eu tenha pra trazer pra vocês, tá? Alvo da manutenção urgente, todos os servidores Vamos lá, rapaziada, o que que vai ser essa manutenção? Removemos temporariamente o modo invencível para combater os abusadores que usam programas ilegais Para não serem interrompidos durante a mineração por não receberem danos O status de invencível não será aplicado mesmo após deformação Revivendo através de Dark Nyan, Brasileira, Real Até a manutenção da atualização agendada para o dia 16 Por favor, compreendam que aplicamos esta regra sem esperar devido a gravidade do caso Portais e raids serão restringidos a partir de 30 minutos antes da manutenção A manutenção pode ser prolongada ou terminar mais cedo dependendo do progresso Você não poderá acessar o jogo durante a manutenção Abriremos os servidores por ordem Rapaziada, deixa eu explicar pra vocês agora esse texto todo que eu li O que que é, tá? Você não vai ficar mais invencível durante a sua ult Quando você for revivido, que tem aquele tempozinho ali Não vai mais ficar invencível também Qualquer tipo de invencibilidade dentro do jogo Eles estão removendo agora Pra sempre? Não é pra sempre É até eles conseguirem resolver esse problema dos bots Algumas pessoas estão só tacando pau na empresa Sendo que a empresa está com uma proporção enorme de players Tentando invadir, hackear Porque a empresa está ganhando muito dinheiro E todo mundo quer ganhar muito dinheiro também Se a empresa não se importasse com o que está acontecendo Ela não faria isso Os bots apareceram ontem Elas já estão aqui lançando a manutenção Pra minar esses bots Pra durante esse tempo eles terem tempo pra tentar resolver o que está acontecendo É uma empresa milionária, sim É uma empresa bilionária, tá, gente? Mas ela não é acostumada com tantos players assim, tá? Isso aqui não é uma Blizzard Não é uma Epic Games Não é uma Activision, tá? Na Activision, no COD Você vê muito hack Você vê bot, hack, tudo quanto é coisa lá, tá? Na Blizzard você vê também E você vai falar que na Waymade A Waymade, que até um tempo atrás 90% das pessoas nem conhecia essa empresa Vai lidar com esses hacks de uma maneira rápida e eficiente Eles estão tentando MMORPG pra quem joga sabe que é complicado, tá bom? Ó, uma outra notícia que eu quero trazer pra vocês é o seguinte Foram lançados também novos servidores na Ásia Pra quem gosta de farmar tranquilamente aí Quem gosta de farmar com pouco mais de facilidade do que aqui no SA Novos servidores na Ásia 251, 252, 253 e 254 Foram lançados nessa região Mais 4 servidores Então fiquem ligados Se você quiser jogar num servidor que tá começando agora Esses são os últimos servidores que foram lançados E é claro, rapaziada Eu vou tá aqui trazendo todas as novidades pra vocês Vai ter atualização também Chegando aí agora no dia 16 No dia 23, se eu não me engano Também vai ter uma atualização Eles tão trazendo bastante novidades pra gente E você tem que ficar ligado, mano Porque eu consegui finalmente pegar meu patch épico Eu quero mostrar pra vocês como foi Teve a live Eu trouxe aí na live com uma rapaziada A rapaziada viu ao vivo O free to play Conseguindo esses itens Eu peguei 3 pets azuis ontem E um pet épico, mano Além de várias outras coisas Peguei pedra épica também Peguei bastante coisa Mano, ontem foi um dia sensacional E sabe quem não perdeu? As pessoas que acompanham a minha live Que acompanham a live aqui no YouTube E também as pessoas que acompanham a live lá na Twitch Que é arrobatwittv.com Barra É... Diegola UFC Tá aparecendo aí pra vocês na tela Qual é a minha Twitch Segue lá pra você não perder nenhuma live Live na Twitch tem praticamente todos os dias Aqui no YouTube Eu só faço alguns dias especiais E eu conto com a presença de vocês sempre Qualquer dúvida que vocês tenham Sobre os bots Sobre manutenção Deixa aqui nos comentários Que é claro Que eu vou tentar ler todos os comentários E até trazer num próximo vídeo Tentar ajudar vocês de alguma maneira Uma outra coisa que eu quero falar pra vocês É também se você tentar entrar no site do Mifor agora Você vai ver que você não vai estar conseguindo Nem mandar ticket E uma coisa que você não pode fazer durante manutenções Não tentem fazer transações A OEMIX está instável Tem gente que tá demorando muito pra receber Tem gente que não tá recebendo dinheiro Tá falando que tá tendo problema Então Se você quer fazer transação Espere o melhor momento Espere o melhor momento Pra você fazer essas transações A OEMIX está instável Eu tô tentando aqui Entrar em várias vezes Vamos lá ver o preço do Draco A Draco tá caindo sem parar Isso por conta também Dois bots Tá Ó A Draco nesse momento tá 1 e 10 1 e 10 Tá ruim Tá mano Não é o que a gente queria Mas é melhor que nada Tá Eu espero ainda que esse valor vá subir aí Até o final do mês Aonde vão ter mais de duas atualizações aí Até chegar o dia 30 do mês aí Esse Draco pode estar subindo sim E como eu falei pra vocês aqui ó Não tem como mandar ticket nesse momento Não tá abrindo o fórum Não tá O suporte Não sei se o suporte vai tá abrindo também Olha só Tá muito lento o suporte Tá Não vale a pena Você fazer nenhum tipo de transação agora Escuta a Cal Fica calmo Vai jogar outro jogo Vai olhar um vídeo no YouTube Vai ver um filme Uma série Espera a manutenção acabar Eu vou avisar Lá no Instagram Quando a manutenção acabar Então fiquem ligados Pra você não perder aí Nada Não perder nenhum Draco Nenhum dinheiro Nenhuma transação Pra você não ter nenhum problema futuro Beleza Tamo junto rapaziada Esse foi o vídeo de agora Vai ter um videozinho mais tarde Que eu vou soltar pra vocês Até o próximo vídeo Um abraço Valeu é nóis E fui